Ao despertar para a luz suave deste novo dia, minha alma se eleva em gratidão, reconhecendo as bênçãos que permeiam minha existência. Agradeço pela dádiva da vida, pelo milagre de acordar a cada amanhecer com a promessa de um recomeço. Neste instante sagrado, expresso profunda gratidão pela saúde que pulsa em meu corpo, pela energia vital que me impulsiona e pelos sentidos que me conectam ao esplendor do mundo ao meu redor. Cada respiração é um testemunho do presente divino da vida. Agradeço pelos relacionamentos que tecem a tapeçaria da minha jornada, pelas amizades que me apoiam, pelos amores que enriquecem meu caminho e pelas conexões que transcendem o tempo e o espaço. Ao iniciar este novo dia, peço clareza de pensamento, coração aberto e a disposição de aprender com cada experiência que se desenha à frente, que eu possa enfrentar desafios com fortaleza e celebrar as pequenas vitórias com gratidão sincera, que a luz da manhã ilumine não apenas o mundo ao meu redor, mas também a chama interior da minha alma, despertando-me para a beleza e a bondade que permeiam a vida. Que este dia seja abençoado com oportunidades de crescimento, momentos de alegria e um coração transbordando de gratidão. Amém.